A comunicação via rádio em muitas localidades é a única forma disponível de diálogo. Isto porque não existe linha fixa, sinal de celular, nem mesmo energia elétrica. Por isso, 55 dos 80 rádios adquiridos são equipados com placas solares que serão instaladas nas aldeias. Sobre este assunto, eu converso agora com Antônio Alves, que é secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde. Secretário, como a instalação desses rádios vai facilitar o trabalho dos profissionais de saúde? Veja, o nosso trabalho na saúde indígena, ele é feito principalmente nas aldeias, portanto, locais afastados, centros urbanos, cuja comunicação se dá principalmente por meio de rádio, porque raramente se tem a possibilidade de ter um telefone nessas regiões. E o rádio, para uma remoção urgente, para que possa haver uma comunicação com o Polo Base, ou mesmo com a sede do Distrito Sanitar Especial Indígena, o DICEI, é fundamental. Daí a nossa decisão de utilizar esse veículo de comunicação e universalizá-lo em todas as aldeias da região amazônica, onde não pudermos levar a linha telefônica. Como se dá a transmissão? Que tipo de linha ou tipo de onda é utilizada? É uma onda que esse HM, que esse rádio moderno, justamente para facilitar e permitir, porque no sistema que temos convencional hoje, muitas vezes o tema, o clima, o tempo, a chuva e tudo, as nuvens podem interferir. Então, ao adquirir um equipamento mais moderno, permitirá com que a equipe possa se comunicar com a sede do DICEI e fazer com que a remoção ocorra rapidamente e garanta a vida das pessoas, dos indígenas que lá residem. Secretário, técnicos vão trabalhar com esses equipamentos ou os índios precisam ser treinados para operá-los? Geralmente, a operação do rádio nas aldeias se dá por meio de um indígena. Nós aproveitamos, capacitamos o agente indígena de saúde, o agente indígena de saneamento, ou mesmo temos, contratamos o operador de rádio, que geralmente é um indígena, porque ele mora na aldeia, e a qualquer momento ele pode se comunicar com a sede do DICEI e, com isso, garantir que nós possamos ter a comunicação e salvar algumas vidas. Muito obrigada pela entrevista, secretário. Mais informações estão disponíveis na página do Ministério da Saúde na internet.